Salvador, eu quero amar-te, em tua senda quero andar. Socorrer o irmão aflito, minha força em te buscar. Salvador, eu quero amar-te, sim, eu te seguirei. Não me entrego a julgamentos, imperfeito sou também. Nos recondidos a alma, dores a que não se vê. Não me entrego a julgamentos, sim, eu te seguirei. Cuidarei do irmão que sofre, sua dor consolarei. E ao fraco e ferido, meu anselho estenderei. Cuidarei do irmão que sofre, sim, eu te seguirei. Quero amar meu semelhante, como tu amaste a mim. Dá-me forças, ó meu mestre, para ser teu servo em fim. Quero amar meu semelhante, sim, eu te seguirei. Quero amar meu semelhante, sim, eu te seguirei. Quero amar meuorrhante, sim, eu te seguirei. Quero amar meu semelhante, sim, eu te seguirei.